A Vespa Cavalo do Cão é um inseto conhecido por sua agressividade e poder pungente, tendo a picada mais dolorosa de insetos do mundo. Esta Vespa tem vários nomes, incluindo Vespa Caçadora, Marimbondo Caçador e Caçador de Aranhas. Este último nome se deve a uma prática comum desse inseto, caçar aranhas, e das grandes. Não é à toa que essa Vespa é conhecida popularmente por este nome pouco amigável, Cavalo do Cão. A picada da bichinha é tão violenta que pode fazer uma pessoa literalmente urrar de dor. Na classe dos insetos, a única dor comparável a essa é a provocada pela picada da formiga Cabo Verde, também conhecida como Tocandira. Mas no caso dessa formiga, que pode ser encontrada na Amazônia, há um agravante, a dor pode durar até 24 horas. A picada dessa Vespa provoca dor imediata, intensa e excruciante, extremamente angustiante. Ele chega a usar uma comparação para descrever a dor dessa picada, é como se jogassem um secador de cabelos ligado na banheira cheia com você dentro. A única boa notícia, se é possível falar em boas notícias, quando se trata de uma ferroada de cavalo do cão, é que a dor não dura mais do que 5 minutos. Apesar de promover uma picada dolorida, a cavalo de cão não é muito venenosa. A quantidade de veneno que ela é capaz de inocular é bastante pequena. Portanto, o único inconveniente para um ser humano em ser picado por uma cavalo do cão é a dor. E que dor! Basicamente, a Vespa cavalo do cão caça aranhas para alimentar seus filhotes. Por isso, quem caça é a fêmea, não o macho. A tática que ela usa é mais ou menos esta. Ela primeiro atrai a aranha para fora de sua toca. Depois, com extrema agilidade, pica a aranha. O efeito do veneno é quase instantâneo. O que vem a seguir é bastante curioso. E meio macabro, a Vespa arrasta a aranha para dentro de sua própria toca e injeta um ovo dentro do ventre dela. Daí é uma questão de tempo. Quando o ovinho de Vespa chocar, a larva já vai nascer dentro de seu próprio alimento, podendo-se servir à vontade do presentinho dado pela mamãe. Quando falamos em caçar aranhas, não estamos nos referindo àqueles bichinhos pequeninos que de vez em quando aparecem dentro de casa. Falamos de caranguejeiras, amadeiras e tarântulas, que chegam a ter de duas a três vezes o tamanho da cavalo do cão. Amém. Amém.